É, bom dia, estamos aqui no 180, é isso aí, estamos aqui fazendo os trabalhos, começando os trabalhos por aqui Bom dia a todos aí, vamos para cima delas, hein, e é bruto, hein Olha isso aqui, não é nada, bom dia, bom dia E aí? Já começamos moendo E daqui a pouco tem uma, você imagina isso aqui, daqui a pouco tem uma tonelada isso aí na água Não, não tem o que fazer É bonita, bonita a patinha, hein Fogou, já levou uma fisgada, hein É isso aí, vamos para cima, Flavinho, bora, bom dia Olha lá Vira de um lado, vira do outro, ó Começou cedo, galera Olha o tamanho da bruta, olha Olha isso aqui, ó Rapaz, começou frenético o pesqueiro, hein Aí, está quietinho aqui, ó, olha o Jundiaí aqui, ó Bom dia, bom dia Olha o tamanho da tilápia que você me solta aqui, cara Você me mata do coração desse jeito, ó Bonita a tilápia, hein E isso ainda não é das grandes, hein Bonita Bonita a tilápia Como é que você está, está bem? Tudo bem, graças a Deus, o senhor está bem? Bem, graças a Deus É isso aí, ó Hoje eu trouxe um outro companheiro Outro companheiro, oi Isso, ó Deus abençoe, viu Prazer aí, vamos para cima, como que é o nome? Como que é o nome do senhor? É o Zeca, o Zecaão Ô Zecaão, prazer aí, Zecaão, vamos para cima, hein Daqui a pouco tem uma tonelada, hein Tá bom É isso aí, ontem soltou tilápia aí de Um quilo e meio, dois quilos, dois quilos e meio Olha Tilapada top ontem, hein Bom dia para vocês, hein Eu vi as fotos, a... O patinca já entrou aqui, já me levou umas horas embora A patinca já saiu mastigando, né Já saiu levando É isso aí, bom dia a todos aí, vamos fazer os trabalhos por aqui Então, vamos fazer os trabalhos por aqui E aí